Quer aprender a fazer desodorante anti-alérgico, bom pra você, bom pro planeta, baratinho, feito em casa? Vou te ensinar. É muito fácil. Você pega um pouco de água filtrada, pega leite de magnésia, aquele antigo, e aí você pode pegar todas as suas potinhas que você guardou pra reutilizar nos seus produtos que agora você faz em casa, que você sabe que reutilizar é muito melhor do que reciclar, porque a gente garante que vai ter um uso e reuso e reuso e reuso. Então eu tenho todos esses potes aqui pra essas eventualidades, pra todos os produtos que eu faço em casa. Então vamos dizer que eu vou botar aqui mesmo, ó. Tá vendo? Esse aqui já foi lavadinho, já foi usado, ou eu posso botar aqui, esse aqui já tem, sei lá, três anos que eu uso isso aqui, porque ele tem um sprayzinho, ó. Tá vendo? Já tá feito esse. Esse é o meu. Bom, ele consiste em quê? Vou usar esse aqui pra você ver só a proporção, tá? Chacoalha, porque fica depositado lá embaixo tudo que presta, né? Isso aqui é básico. Então tira a acidez daquele meio que ficou ácido, por isso que fica fedido. Funciona que é uma beleza. Você pode malhar na academia, ó, com isso aqui. Olha, vou fazer bem pouquinho. Mas digamos que eu tenha essa quantidade aqui de leite de magnésia, eu vou botar dois terços de leite de magnésia pra um terço de água. Bota um pouquinho de água. Depois, eu gosto do cheiro da lavanda, então eu boto, pra essa quantidade aqui, pouquinho, eu colocaria umas três gotas. Ou duas. Três, vai. Ficou bem gostoso. Esqueci da colher, né, gente? Joana, traz uma colherzinha, por favor, pra mostrar aqui pra eles como é que funciona o negócio. Aí, ó, você vai misturar isso daqui e tá pronto. É só isso. Você viu como é simples? Então, leite de magnésia, não tô ganhando nada com isso, viu? Você sabe que isso aqui eu tô fazendo propaganda de graça, mas é porque é bom, sabe? É bom e simples. Muito simples. Obrigada. Aí, misturou, tá pronto. Com o tempo, ele vai engrossando um pouquinho, aí você acrescenta um pouquinho de água. Ai, que delícia. Ó, um, dois, três. Um, dois, três, vai malhar a volta, você vai tá cheirosíssimo. Eu te garanto. Experimenta. Aqueles desodorantes que você compra no supermercado, na farmácia, aquilo tudo que a indústria te impõe, que você vai lá e não pensa e compra aquilo, aquilo tudo é cheio de metais pesados. Tem alumínio e um monte de porcarias que não fazem bem pra você, aquilo entra pra dentro do teu sistema sanguíneo e te intoxica. Já basta comida, que tá toda cheia de conservantes, cheia de porcarias. A água que entra pelo chuveiro, que tá cheia de porcarias, de clórios e de tudo pra poder limpar essas águas que estão todas emporcalhadas por nós mesmos. Porque a gente fica jogando dejetos dentro da água. Enfim, quanto mais biodegradável puder ser a vida, melhor pra natureza, melhor pros rios, melhor pra gente. Então, isso aqui é uma coisa bem mais natural, tão eficiente. Eu juro pra vocês que eu uso há muitos anos e me protege muito satisfatoriamente. E tem esse benefício de não te envenenar e não envenenar a natureza naquela proporção que aqueles outros produtos envenenam. Vou dar uma dica pra você. Quando você comprar um produto natural, que se diz natural, que se diz mais orgânico, e você quiser testar pra ver o grau de toxicidade que existe dentro daquilo, porque é muito pouco provável que ali dentro só existam produtos biodegradáveis e orgânicos e naturais, né? Normalmente, tem um percentual de coisa legal e tem um percentualzinho ali pra manter aquilo, pra conservar, que não faz tão bem assim pra sua saúde. Então, eu vou te dar um aplicativo que você pode baixar. Você dá o nome do teu produto e ele vai te dar a nota daquilo, com o grau de toxicidade daquele negócio. Chama-se Healthy Living. Você pode baixar um aplicativo que tem na Apple Store, tem na Google Store. Healthy Living. Aí você bota o nome lá do teu produto e ele vai te dar uma nota pro produto. Vai lá no aplicativo que você vai entender e vai se proteger dessas mentiraiadas que tem por aí, que as pessoas dizem um negócio e, na verdade, é outra.